Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, eu liguei Martão, ô moleque, isso a Globo não mostra! O seu número teste é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso, calibre e baixo foram atualizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Abençoados sejam os nossos pais fundadores. Com volta, sirene, todo e qualquer crime, inclusive sancionado. Será permitido durante 12 horas contínuas. Ela só tem 15 anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos. Proquetar, porque diz que machuca, já que... Tá de rasteira, né? Tá cego, porra! Tá cego, tô 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 cego Obrigado.